Boa, pessoal! Estamos aqui de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo-vlog! É verdade, pessoal. Hoje estamos aqui para mais um vídeo-vlog sobre Pokémon GO! É verdade, pessoal. Este jogo está a fazer um furor do caraça. Está a estourar por todo lado. Está a ser brutal este jogo. O jogo está muito bom, muito bom mesmo. Mas esta notícia é uma notícia triste. Uma notícia má. Porquê, pessoal? É o seguinte. Não sei se vocês viram o título. Provavelmente vocês viram, né? Senão não estavam aqui no vídeo. É verdade, pessoal. Aquilo que está no título... Pokémon GO foi bloqueado no Brasil. É verdade. Pokémon GO, o jogo, foi bloqueado no Brasil. Completamente bloqueado. Isto quer dizer o quê, pessoal? Bom, vocês sabem que o jogo foi lançado no Japão e na Oceania. Único e exclusivamente no continente da Oceania que engloba a Austrália, Nova Zelândia e esses países assim. E no Japão. São os únicos países onde está permitido o uso do jogo Pokémon GO. Pelo menos por enquanto, tá? Porque acho que é no final deste mês ou no início do outro ou no final do outro mês. Eu não sei bem quais são as datas. Mas eu sei que em breve, neste prazo de tempo de talvez dois meses, seja lançado para o resto do mundo o Pokémon GO. Seja para a Europa, Portugal, Espanha, França, Alemanha, todos esses países. E para a América. Como, por exemplo, o México, Brasil, Argentina. Esses países todos da América. Seja América do Norte, Central ou Sul. E na Europa. Que ainda não foram lançados nesses continentes. E na África também não chegou a ser lançado o Pokémon GO. O que acontece, pessoal? O que acontece em relação a isto? O que acontece é que, não sei se vocês viram o vídeo de ontem onde eu expliquei como é que se instala o Pokémon GO. Como é que podem instalar o Pokémon GO no vosso telemóvel para que ele funcione. Muita gente andou a fazer isto. Mesmo antes de eu sequer mostrar. Mesmo antes de eu sequer ter feito o vídeo. Já andava muita gente do Brasil a jogar o jogo. Já conseguiam jogar o jogo. Mas o que acontece? Era tanta gente que estava a jogar o jogo no Brasil que a Niantic, os criadores do jogo do Pokémon GO, perceberam que haviam algumas anomalias das pessoas que estavam a jogar. Que era muita gente que, na verdade, não era de Nova Zelândia ou da Austrália ou mesmo do Japão, que estavam a jogar. De onde é que vem esta rede toda de jogadores novos que estão a aparecer aqui tão rápido que não parecem ser dos países onde está desbloqueado o jogo? Eles acabaram por descobrir que o Brasil era um dos tais países onde estavam a jogar, entre aspas, ilegalmente o Pokémon GO, já que ainda não foi lançado oficialmente no Brasil. E o que acontece? A Niantic decidiu bloquear completamente a rede do jogo. O que acontece? Vocês conseguem entrar no jogo, vocês conseguem capturar o primeiro Pokémon porque isso não é através de internet. Mas tudo aquilo que funciona através de internet no jogo está bloqueado. Ou seja, vocês não vão ver pontos no mapa. Vocês conseguem ver o vosso mapa no jogo, mas vocês não conseguem andar com o boneco. Ou seja, se vocês andarem por aí o boneco não vai atualizar. Vocês não vão conseguir ver pontos do Pokestops. Vocês não conseguem encontrar Pokémons. Vocês não vão ver ginásios. Vocês não vão ver nada. Isto no Brasil, tá pessoal? Que em Portugal ainda não aconteceu isso. Eu digo ainda porque é capaz que possa vir a acontecer. Isto se eles estiverem ainda a pensar em demorar muito em lançar na Europa e na América. Se eles estiverem a pensar em demorar muito a lançar nestes continentes, provavelmente vão acabar por bloquear a rede em todos estes países, incluindo Portugal. Ainda não está bloqueado aqui em Portugal, mas no Brasil já foi bloqueado. Ou seja, todos vocês que fizeram download, seja de Android, ou seja de iPhone, Samsung, etc. Todos estes telemóveis ou iPhone, vocês não vão conseguir jogar jogo, infelizmente. Mas, enquanto isso, eu estou a fazer a minha série e se vocês querem ver a minha série para, pronto, pelo menos irem vendo como é que é o jogo e irem se divertindo um pouco, vocês podem ver. Eu vou deixar o primeiro episódio aqui na descrição, o primeiro link da descrição. E ainda hoje temos um segundo episódio. Vocês estão a gostar demais dessa série de Pokémon GO. E vocês estão a gostar demais de todos estes vídeos de Pokémon GO, tá? Então, por favor, vamos lá, vejam lá a série e divirtam-se já que, pelo menos, o pessoal do Brasil não vai poder jogar, pelo menos por enquanto, tá? Porque quando lançar oficialmente no Brasil, vocês já vão ter desbloqueado. E não só desbloqueado, mas também o jogo estará em português. Não só no Brasil, como aqui em Portugal, também o jogo estará em português. Porque está em inglês, né? Então, digo eu que vai estar em português. E esta parte eu estou a inventar. Espero que esteja em português. Mas, pronto, basicamente é isto, pessoal. Resumindo. O jogo, Pokémon GO, como ainda não foi lançado oficialmente no Brasil, a rede dele, o online dele, foi bloqueado. Ou seja, vocês não vão poder jogar, mesmo que tentem burlar a rede, mesmo que tentem fazer como se vocês fossem cidadãos de Nova Zelândia, vocês não vão conseguir jogar o jogo. Simplesmente foi bloqueado a nível nacional no Brasil, foi bloqueada a rede do Pokémon GO. Futuramente, talvez, seja bloqueada aqui, nos restantes países, onde ainda não foi lançado oficialmente. E teremos que, então, esperar que seja ele mesmo lançado aqui nestes países. Por enquanto, aqui em Portugal ainda não foi bloqueado, então eu vou continuar a minha série e vocês vão poder assistir, pelo menos, já que não podem jogar, pelo menos vocês podem assistir a série. E eu espero que vocês gostem, tá bom? Espero, então, que vocês tenham gostado desta notícia. Não é uma notícia boa, mas, pelo menos, mesmo assim, deixem o vosso like, porque ficaram a saber, né? Já é uma notícia que, tipo, ajuda-vos a perceber por que motivo é que vocês não estão a conseguir jogar. Porque havia muita gente nos comentários também a perguntar-me por que é que eu não consigo jogar, como é que tu estás a conseguir jogar, e aqui não está a dar. O meu boneco nem se mexe, eu saio de casa e não sei o quê, e o boneco não se mexe, não me aparece nenhum Pokéstop, não me aparece nenhum Pokémon, nenhum ginásio, não me aparece nada no mapa. O que é que se passa? Pronto, está aqui a explicação. No Brasil foi completamente bloqueada a rede do Pokémon GO até o jogo ser oficialmente lançado lá. E aqui em Portugal ainda não foi bloqueado, mas talvez possa vir a ser. Ou talvez não, pode ser que não percebam que nós estamos a jogar aqui em Portugal e quando acontecer o lançamento oficial, mesmo assim nós estávamos a jogar antes. Então está tranquilo e vocês vão poder ver a série aqui tranquilamente no meu canal. Espero então que vocês tenham gostado deste vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, like, favoritem, comentem. Até a próxima. Ainda hoje temos Pokémon GO 2º episódio que está muito épico, pessoal. Está muito épico, vocês não podem perder. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau. 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 Tchau.